Olá, bom dia para você, eu sou Renata Corsini e estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 29 de maio. Começa hoje em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil 2018. Nós teremos uma cobertura especial desse encontro que reúne investidores brasileiros e estrangeiros. O repórter João Pedro Neto já está na capital paulista e de lá traz os detalhes para a gente. Olá, João, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você também, bom dia a todos. Pois é, Renata, eu falo aqui de São Paulo, do local de onde começa daqui a pouco esse Fórum de Investimentos Brasil 2018. É a segunda edição desse evento que promove oportunidades de investimentos aqui no nosso país em diversos setores da economia, como infraestrutura, transportes, energia, agronegócio, entre outros. Então, daqui a pouco, Renata, o presidente Michel Temer faz a abertura desse Fórum ao lado do presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o presidente Luiz Alberto Moreno. Isso acontece aqui nesse salão. A gente vê que a movimentação já é grande, muita gente já chegou aqui, está praticamente tudo pronto para essa abertura. E aí, ao longo de dois dias de encontro, de evento, são mais de dez painéis e sessões para discutir diversos temas, como, por exemplo, as perspectivas para a economia brasileira, o ambiente de negócios, ambiente regulatório aqui no nosso país, modelos de financiamento para os investimentos, além das reformas que estão em curso aqui no Brasil. São cerca de dois mil inscritos aí para participar desse evento, além do próprio presidente Michel Temer, participam aí ministros de Estado, ministros de Governo, representantes de órgãos e instituições públicas, de bancos públicos, também empresários e investidores aí do Brasil e de diversas regiões do mundo, além de representantes da academia e de organismos e organizações internacionais. Renata, aí pelas redes sociais, o presidente Michel Temer, ele fez o anúncio da realização desse fórum aqui em São Paulo e também fez um convite à participação. Vamos ouvir. Mais uma vez, o governo brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento reunirão lideranças empresariais, ministros e formadores de opinião para examinar nossa agenda de reformas e as grandes oportunidades de negócios que surgem a cada dia em nosso país. O Brasil que os acolherá em São Paulo é o Brasil da inovação, do crescimento, da geração de empregos. É o Brasil da responsabilidade, da eficiência, da abertura ao mundo. Quem quer investir no Brasil tem encontro marcado em São Paulo neste mês de baio. O Brasil voltou aos trilhos e vai avançar cada vez mais. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz os detalhes para a gente sobre as ações do governo para reestabelecer o abastecimento no país. Cleide Lopes, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O governo apresentou números das principais ações realizadas e dos resultados obtidos até agora. Em balança apresentado pelo governo, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal informou que ainda há pontos de concentração de manifestantes, mas não existem mais bloqueios totais nas rodovias federais. As rodovias, como eu disse, estão liberadas, porém, existe 594 pontos de aglomeração de caminhoneiros que estão estacionados. Por um motivo ou outro, como foi colocado aqui em alguns pontos, o Serviço de Inteligência já levantou que está havendo ameaça de falsas lideranças, que a grande maioria dos caminhoneiros e das transportadoras desejam retomar suas atividades. E a nossa função agora é estar presente com todo o efetivo disponível nesses pontos e garantir a escolta e a saída, já que grande parte ali compareceram de forma espontânea. Se é de forma espontânea, a PRF, juntamente com as Forças Armadas, estarão lá para garantir o retorno, a escolta e a viagem de todos em segurança. Segundo o governo, abastecimento de combustível dos 15 principais aeroportos do país, que são responsáveis por 95% do transporte aéreo no Brasil, está garantido. E o transporte coletivo das grandes cidades também deve ser normalizado. Os representantes do Executivo também informaram sobre as ações prioritárias do Comitê de Gestão de Crise, que reúne 21 órgãos governamentais. Como a garantia do abastecimento de energia nos estados de Roraima e Rondônia, a entrega de insumos de saúde, como os materiais para hemodiálise enviados em aviões à força aérea para o Nordeste e o reestabelecimento do fluxo de alimentos para a população e rações para os animais confinados. A primeira coisa que nós temos que fazer, logicamente, atendendo aquelas necessidades básicas que nós já estamos fazendo, é restabelecer o fluxo de óleo dízio, porque com óleo dízio, ele é o motor do transporte, ele e o caminhoneiro. Então, a coisa mais importante, primeiro, os caminhoneiros começarem a trabalhar e ter óleo dízio para desabastecer o caminhão. Aí o fluxo volta em uma semana, dez dias, volta ao normal, todo o abastecimento do país. Bem, Renata, e a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, abriu chamada pública para contratação de frete. Essa decisão atende a medida provisória do governo federal que determina que 30% dos fretes da Conab sejam feitos por caminhoneiros autônomos. 26 mil toneladas de milhos dos estoques do governo, que estão em Sorriso, no Mato Grosso, serão transportadas para Palmeira, no Piauí. A habilitação da chamada será aberta a partir do dia 7, a entrega das propostas no dia 8 e o resultado sai no dia 12 de junho. Renata? Obrigada, Cleide, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Daqui a pouco, você acompanha aqui pela NBR, ao vivo, a cobertura completa do Fórum de Investimentos Brasil 2018, direto de São Paulo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.